De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje. Tempo de mudar, a natureza não pode esperar. Numa bela tarde, os índios da tribo estavam pescando em um riacho no meio da floresta. De repente, sentiram o cheiro de fumaça. Os índios saíram correndo para ver o que tinha acontecido. Encontraram vários homens colocando fogo nas árvores. Os índios tentaram apagar o fogo, jogando água que pegaram do riacho. Os homens maldosos fugiram e os índios salvaram os animais, protegendo-os e levando-os para novos abrigos. Queimada e desmatamento não podem acontecer. Preserva a natureza!